Fala pessoal do Youtube, beleza? Aqui que fala o Arthur, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de ETS2 aqui no canal pra vocês E no vídeo de hoje, rapaziada, eu tô aqui de volta no mapa RBR pra poder mostrar pra vocês em primeira mão a mais nova atualização 5.1 que saiu agora, cara Nessa nova atualização vieram incríveis 10 novas cidades, rapaziada E hoje eu vou estar fazendo a apresentação dessa cidade pra vocês Então as cidades que vieram aqui pra essa versão 5.1 do mapa RBR foi a cidade de Jales, Santa Fé do Sul, São Lourenço da Serra, Embu das Artes, Itapecerica da Serra, Juquitiba, Santo Dumont, Aparecida do Taboado, Parabacena e Paranaíba E essa última cidade de Paranaíba, ela é uma cidade que vai fazer parte da DLC do Mato Grosso do Sul do mapa RBR, né E foi liberada pra gente justamente nessa versão beta, tá A cidade não tá funcionando, a cidade não tá com carga ainda É realmente só pra você poder curtir um pouco mais aí do mapa, né Enquanto a DLC não é lançada Então eu tô aqui na cidade de Aparecida do Taboado Que foi a cidade que veio, né, aqui no estado do Mato Grosso do Sul E vou mostrar um pouquinho pra vocês de cada cidade, né Então aqui, cara, a gente já tem uma fazenda que é muito bacana, né Então aqui, né, ali tem uma fazenda e pra cá você tem um caminho de terra, cara Que é muito bacana também, olha só, você vai passando por aqui Ficou realmente incrível, cara, esse trecho aqui do mapa RBR, olha só Cercinha aqui do lado, cedinha de chão, papo As vaquinhas aqui Ali tá meu caminhão parado, né, que eu peguei só pra poder mostrar pra vocês aqui Olha só que bacana que tá, mano Muito show, viu, muito bem representado, olha só Levinho também Rodando aqui a 60 FPS, cravado mesmo E entrando mais pra dentro, olha que bacana que tá isso aqui, gente É uma ponte de madeira que Ela quebra, né, se você Olha só, passar com o caminhão aqui Ficar muito tempo parado aqui, né, ou demorar demais Ela vai quebrar E o seu caminhão vai cair aqui embaixo, cara Então fique esperto quando vai passar por aqui, tá Pra você não ter problema, mano É, saindo daqui, né, você passa por essa ponte Pra poder chegar no outro lado Já tem um galho aqui no meio, ó, cara Parou aqui na frente, né E mais pra frente, olha só Tem mais e mais Estrada, cara Tem bastante Estradinha de chão mesmo E é bacana pra você poder rodar, né, cara Pra lá tá fechado ainda, né, creio eu Que seja aberto, né Com o lançamento da DLC do Mato Grosso do Sul Então, seguindo mais, olha só Tem mais estrada também, né E aqui já seria mais a parte de entrada mesmo, né Do, é, da cidade do É, de aparecer do tabuado aqui no Mato Grosso do Sul, né Olha só Então aqui, várias placas, né, cara Acho muito bacana essa sinalização que são feita, né Que é feita no mapa, né É, então Tanto velocidade Quanto a cidade que você tá entrando, né É, rodoviz que você seguir Pra qual cidade você vai ir, né Então isso é muito bacana, né, cara Olha só Aparecer do tabuado Muito bacana mesmo, ó Aqui É uma empresa figurativa, né O cantinho da pizza aqui Olha que perfeito que ficou, cara Realmente incrível Um trabalho muito bem feito, né, cara Executado pela equipe do RPR aí Olha só Várias placas Olha só Esse trevo aqui, mano Que incrível, hein Vai ser muito da hora de rodar por aqui, ó Aparecer do tabuado Muito show, mano Tipo um monumento, né, cara Uma parte mesmo da cidade Tem três carinhas aqui em cima, ó Fica imaginando se pegar e dar um bandão, né Ele deve cair e já era, né Eu tenho probleminha E continuando aqui, né Aqui seria mais a parte central da cidade De aparecer do tabuado Onde tem aqui, ó A esquerda, né A virada esquerda Você tem a rodoviária da cidade, né Que ficou muito bacana também Olha só A parte interna dela, né Por dentro, né Modelado, né, cara Mas ficou muito bacana Olha só Aqui tem todas as coisas escritas, né, cara Então guarda volumes e informação Incrível, cara Aqui atrás, né A parte onde os carros entram, né Pra poder esperar e pegar as pessoas Que vieram de ônibus Então aqui, né Saindo da rodoviária Você tem mais esse monte de casa, cara Eu sei como é que ficou bacana, né Como é que eles conseguirem representar bem, né E sim, é legal Porque a gente tá tendo aquele estado Do Mato Grosso do Sul Mas a gente percebe mesmo, né Que existe uma diferença Entre o estado de São Paulo E o estado de Minas Gerais E comparando com o Mato Grosso, né É uma vegetação nova As casas, né, cara A maneira como as coisas São representadas É realmente diferente E isso é muito da hora, olha só A parceira do Tabuado Mano, incrível Top demais Então essa aí foi a cidade de Aparecida do Tabuado Vamos agora seguir aqui, né E aqui a gente tem Tipo uma fronteira, né Que vai ligar o estado de São Paulo Com o estado do Mato Grosso do Sul, né Porque se fosse feito toda a estrutura, né Saindo do São Paulo Teria que passar por vários outros estados Pra poder chegar aqui No Mato Grosso do Sul E seria inviável fazer isso Então foi feita uma fronteira, né De ligamento entre São Paulo E Mato Grosso do Sul E vice-versa, né Pra quem estiver saindo Do Mato Grosso Voltando pra São Paulo, né Então aqui Tem a parte de pesagem, né Olha só Peso máximo 80 toneladas Olha só Muito bacana mesmo, cara Seguindo aqui A gente tem mais estrada Olha só Bastante estrada mesmo Pra você poder rodar Muitos prefabes Olha só esse posto aqui Eu nem carregou ainda, cara Tenta coisa, né Postinho aqui, ó Bacana mesmo E Aqui nós temos a cidade De Santa Fé do Sul, cara Que é uma cidade muito bacana mesmo Aqui no mapa RBR Olha aí 90 por hora, né, cara Pra aqui 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 Você já tem a entrada da cidade, né De quem tá vindo do Mato Grosso do Sul Então olha só Santa Fé do Sul, né Vai sendo essa aqui, ó Essa seria a primeira entrada, né Então Cruzamento perigoso É 500 metros Olha só que legal Santa Fé do Sul Tem várias plaquinhas aí Olha só aqui Olha esse trevo Que da Mano Sinceramente, velho Tá incrível, viu Tá incrível Tá sensacional mesmo Rapaziada do mapa RBR Não tá brincando em serviço, hein Cara Incrível Você vai entrar aqui, ó Tem Tipo a mini fazenda, né Cara Olha só Que da hora que tá isso aqui, mano O mapa RBR tá evoluindo demais, gente Fala sério, viu Vou mostrar pra vocês aqui, ó Olha que show, viu Incrível, mano Vamos passar mais aqui, ó Que é muita coisa pra mostrar Eu tenho que fazer mais resumido, né Então assim Eu tô querendo mostrar pra vocês Tudo que veio Mas ainda assim vai ter live aqui Tinha uns três horas pelo menos Pra poder mostrar tudo E aí lá Vocês vão poder ver com detalhes, né Mas olha aí, ó Turística Santa Fé do Sul Olha que incrível, cara Esse monumento, né Que foi feito aqui Isso deve ter dado um trampo, cara Que ficou louco demais, hein Olha só isso aqui, gente Olha o cemitério, velho Cê tá doido, mano Olha que da hora Esse monumento, rapaziada Se liga só Que top, hein, gente Mano, incrível, velho Fizeram um trampo absurdo aqui Olha só, gente Os peixes aqui Isso deve ser dado trabalho, gente Ficou, mano Perfeito, cara Não tem como ser Poder feito Não sei o que, não Olha que legal Esse aqui também Essa parte aqui Cara, muito louco Vou voltar aqui Pra trás Pra poder ver Ó, aqui é um posto combustível, né Tem até Um bitrem tank aqui Que é, inclusive Aquele mesmo bitrem tank Se eu não me engano Que vem É, um parecido, né Que tem lá no mapa IAA, né No pack do mapa IAA Muito da hora, gente Olha aí Muito show Vou passar mais aqui pra frente Pra gente poder ver a rodoviária E já passar pra outra cidade Porque vieram 10 cidades É muita coisa pra poder mostrar Igreja Olha só que bonito Que ficou a igreja, mano Essa parte aqui Essa foto aqui, ó Eu vi Lá no mapa RBR, né Que eles fizeram uma comparação Entre a vida real E como ficou no jogo Eu vou colocar pra vocês agora Essa comparação Pra vocês verem Como que ficou parecido E como que eles fizeram Isso aqui bem Fiel mesmo A realidade, cara Olha só que incrível Que ficou Vocês viram o Eman Que ficou da hora demais, né Olha só Um monumento Não é um monumento, né Esse aqui é mais mesmo Semáforo, né, cara Por incrível que parece Semáforo Bem da hora mesmo E, cara Era uma cidade muito bonita Gostei demais mesmo Olha só Aqui já tem a rodoviária De Santa Fé Vou mostrar pra vocês Olha só que da hora A rodoviária de Santa Fé do Sul, gente Bacana também, hein Incrível, cara Trabalho perfeito mesmo Executado aí Pela equipe do RBR Mais um... A rodoviária de Santa Fé A rodoviária de Santa Fé Então é isso aí, ó Essa aqui foi a cidade de Santa Fé do Sul Vamos seguir agora Pra poder mostrar A cidade de Jales Que ficou também, cara Muito perfeita Muito bacana Olha só Aqui a gente já tem Uma fazenda, né, cara Que mais parece Aquelas... Aquelas... Como é que fala? Eu não sei o nome direito Eu lembro que tinha No Famicimulator, cara Alguma coisa relacionada a tomate Eu não sei, cara De plantação de tomate Eu não sei, né Eu não sei direito o que é Mas me lembra o tomate Eu não sei porquê Então tá aqui, ó Mais duas granelzinhas aqui Pra você poder pegar Mais pra frente Vai ter mais outra Fazenda, né, cara Chama de mini fazenda Porque é só um trecho e meio de terra, né Com tratores aqui E tá aí, ó Duas granelzinhas tops pra vocês Uma coletadeira parada, né E é isso aí, tá Top demais Zica do Pantanal Show de bola Vamos seguir aqui mais pra frente Olha só Tem muito mais Mais estradas Pra poder rodar, gente Olha só isso aqui Vai não vai ter Cara, são mais de 600 km De estradas novas Pra você poder rodar Nessa versão aqui da RBR Olha só Aqui a entrada da cidade de Jales Que ficou um pouco mais simples, né A cidade de Jales aqui Que tem É... A garagem, né De Jales pra você comprar Jales ficou um pouquinho mais simples Tem só aquelas duas fazendas ali atrás Mas É... Essa empresa aqui na frente Que é de um dia, né Olha só A de um dia e tratores, né Vou mostrar pra vocês direitinho Olha que show, gente E tá até máquinas Olha só que da hora Então é isso aí, gente Agora eu tô aqui entrando Na cidade de Embu das Artes, né Que também foi uma cidade nova Adicionada aqui no mapa RBR 5.1 Olha só Embu das Artes aqui Vou mostrar pra vocês Algumas coisas que vieram por aqui Olha só A gente tem uma multimarca, né Uma avancionária aí Olha que incrível, cara Eu tô gostando demais mesmo Dessa atualização aqui O pessoal mandou ver, viu Olha aí 40 por hora Plaquinha aqui Mais um posto de combustível, né Combi, trem, tanque ali pra você pegar É essa empresa aqui, olha só Vou mostrar pra vocês Você pega, olha só Vindo daqui Vira aqui essa parte, né Essa esquerda aqui E aí você sobe, olha só É um caminho bem tortuoso, né Vira aqui Estradão mesmo Pra você poder rodar aí E chega nessa empresa aqui em cima Que eu acho que é a principal mesmo De Embu das Artes Não cheguei a ver nada Além dessa aqui, né Que seja realmente Uma empresa grande, né Muito bacana Uma empresa bem grande, né Que foi feita aqui Essa aqui é a empresa Não é em seu nome Mas essa aqui mesmo Muito da hora, gente Então é isso, gente Estamos aqui agora saindo Na cidade de Embu das Artes E vamos agora pra Itapeceria Que é da Serra Pra eu poder mostrar pra vocês Mais uma cidade, né Olha que show, mano Você vai passar por aqui, né Subindo, né Tem mais É um trevinho pra você subir Aqui nessa parte, né Mas aqui embaixo mesmo É que tá o pulo do gato, né Tá mesmo As partes principais, né Olha só Aqui mais um posto de combustível Olha que monte de posto que tem, mano Um posto aqui Outro posto ali também Olha que da hora Continental, Belém Pneu ideal Mais uma parte do posto ali Cara, muito bacana Muito bem representado, gente Achei muito bacana E é isso Aqui foi mais Da cidade de Itapeceria da Serra, né Porque Embu das Artes Itapeceria da Serra, né São duas cidades Que são mais representativas, né Não sei se Jukitiba Vai ser a mesma coisa Mas tem cidades mais figurativas, né Então a gente vai Vai ver aí, né Algumas Coisas mais simples, né Mas creio meu Que depois seja melhorado Seja adicionado, né Até porque essa versão é beta Então alguns probleminhas Vão ter mesmo, né E agora a gente chegou aqui Na cidade de São Lourenço da Serra, né Que aqui a gente tem Uma minerita, né Que tem aquela empresa De minério Olha só que bacana Muito show, né Tem dois autotrenos aqui Pra você pegar Mais uma máquina, né Na prancha aí, né E aqui Olha só que bacana Essa parte aqui, né Onde a gente tem A garagem é aqui E se você for pra cá Você tem mais uma empresa, né Cara Que é a extração de madeira Que também tem três rios, né Cara Também tem Lá em Guarujá e tal Tem vários lugares Que tem, né Gente Aqui Mais um minibugzinho, né Cara Que é uma árvore Aqui no meio da pista Mas dá nada Dá pra passar Do ladinho ali, né Depois vai ser resolvido também E é isso Que chegamos Mais uma extração de madeira Bem parecida com aquela Que tem em três rios, né Então essa aí Vai ser na cidade De São Lourenço da Serra Mais uma cidade bacana Feita nessa versão 5.1 Beta do mapa RBR E aqui nós já temos A cidade de Jukitiba, né Olha só Jukitiba aqui Temos essa empresa aqui, né Cara Aqui também Tem duas carreguinhas Pra você pegar Uma prancha E uma granelzinha, né Cara Não é granel É uma caçamba, né Três eixos aí E é mais ou menos isso Nessas três cidades, né São mais figurativas mesmo Nessas cidades Que eu mostrei aí São mais figurativas Aí pra cá A gente já tem A parte da Serra do Cafezal Que foi colocada Na versão 4.3, cara Então É 4.3 É 4.3 mesmo Que foi lançada Dessa serra, né Olha aí Essa parte Eu já mostrei pra vocês Já foi feita Em vídeo aí No ano passado E é isso aí Tá feita mais Apresentação de algumas cidades Vamos pras próximas Então rapaziada Eu tô aqui agora Na cidade de Barbacena Na cara Pulei aqui agora Pro estado de Minas Gerais Que é o estado Que eu moro, né Eu moro em Melhorizonte Pra quem não sabe E é isso aí Essa aqui é a cidade de Barbacena Mais uma cidade muito bacana Feita aqui Essa cidade não tá 100% finalizada Ainda vai ser Feita Uma adição nela Vai ser colocado Shopping de Barbacena Mas não foi colocado ainda Por falta de tempo, né Eles decidiram Lançar primeiro Essa atualização E depois Na 5.2 Colocar O shopping De Barbacena Pra vocês Aqui tem a entradinha As duas plaquinhas De canais aí Do Matrix Do Info Dois grandes Esse YouTube De Aerotruck Olha só Muito show Gente Aqui pra cima Olha só Tem até mais Um trechinho aqui Que é a ponta solta Pra poder ser colocado Mais coisa E aqui Creio eu Seja mais A área central Olha só A rodoviária de Barbacena Que bacana que ficou Deixa eu ver umas fotos Do mapa RBR No inicio Que tava sendo feita Essa rodoviária Aqui deve ser a parte De entrada mesmo Que deve vir o botão Mano Muito da hora Terminar a rodoviária De Barbacena Aqui a gente já tem Mais uma parte Da cidade Olha só Que show Aqui Tem mais um posto De combustível Olha aí E eu acho Que é basicamente Isso Mais uma cidade Do interior Do estado de Minas Gerais Então subindo aqui Nós temos o início De mais uma cidade A cidade De Santos Dumont Mais a fazenda Mesmo E aqui a gente já tem Mais um posto De combustível Tem posto demais Nessa versão nova Aqui Você tá doido Olha aí Bem bacana Olha só Descendo aqui Mais uma partezinha E aqui embaixo Nós temos A rodoviária De Santos Dumont Que é mais simples Olha só Tem uns carros parados Aqui né A rodoviária Fica mais naquela Aquela partezinha Do centro ali né Que da hora Mano Olha só Aqui tem mais o Graal Olha que bacana O Graal Silvius Top hein Olha só Aqui Que show Cara Bacana mesmo Então rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Fiz aqui então A apresentação Da versão 5.1 Do mapa RBR Pra vocês Não dá pra mostrar tudo Como eu já falei né É muita coisa mesmo Vieram 10 cidades né Mas eu vou estar fazendo Live pra vocês aí Pra poder mostrar tudo Eu vou estar fazendo Muito vídeo também cara Então fiquem espertos aí Pra vocês Poderem Me acompanhar Se inscreve no canal Ativa o sininho De notificações Pra você receber o aviso Porque essa semana Vai ter vídeo novo Todo dia Mostrando as versões As modificações Mostrando tudo que vem Nessa atualização Do RBR E Também não esquece Deixa o like aqui embaixo Se você gostou desse vídeo Isso foi bacana Pra você poder conhecer Porque isso ajuda muito No feedback positivo Do canal Como com as gerações finais Eu queria aí Parabenizar toda a equipe Do mapa RBR Por ter feito mais Uma atualização pra gente Muito bem feita cara Muito bacana Realmente a qualidade Muito boa aí E tamo junto gente Até o próximo vídeo Fui